Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não está... Não me convence, não! Não é... Não é... Não é válido! Está certo! Estou pronto para rumbear! Aua, 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 aua. Ai, droga! Aqui vem o inimigo! Vem! 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 Eu estou morrendo! Estou pronto para se rumprir! Eu vejo ele! Vem! 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 Tchau! 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 OK! Não morre. Mortão. O cara é imortal. O cara é imortal. Oha, tem que ver? Temos que morrer por uma vez! Eu vejo ele! Estou prontos de rumo! Eu vejo ele! Não! Errei todos os tiros! Errei tudo! Caraca! Tem que parar, sentar-lhe o dedo! Certo! 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 Uau! Não tá, né? Não tá, né? Não tá, né? Certo! 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 Algunha de minha praia! Té! o opa aí não hein aí tem coisa um assim atirei tirei no cara não pegou nenhum tiro e aí tem coisa e aí o ui fiquei preso ali e parece que uma rambão oliga e matava todo mundo não sei que não a bater de frente com ele vou falar que é impossível bater de frente com ele e aí Esta batalha é nossa! Estimulado! E o terceiro ainda né fazer o que é o que deve fazer e até um 21 21 com cinco assistências e eu matou esse é de vans está muito estranho tá muito estranho bom esse é pessoal mais um aí campeão para mostrar para vocês esse com o balístico overkill vou ficando por aqui se não for inscrito escreveu deixa que lá aqui no vídeo ó peguei estamos jogando com o granadeiro legal beleza falou aí fui 4 4 quase hein